E quem me chamou a atenção para isso foi o Marcelo Falhauber, que já veio aqui algumas vezes, e quero trazê-lo novamente, rapidamente. Ele falou assim, a estratégia... Desde o começo ele matou a charada. Ele falou, a estratégia desse governo vai ser falar que está fazendo uma reforma progressiva e o que ele vai chamar de progressividade é tirar dinheiro dos ricos, mas do rico que se acha rico, ou seja, do cara que ganha 30 mil por mês. Só que quando a gente fala de rico aqui, gente... A gente está falando do rico, que é o cara que tem iate, que tem mansão, que é o dono do Bradesco, que é o dono do Itaú, que é o dono da Ambev, que é o dono da Gerdau. Esse é o rico que... E nesse aí, ninguém está encostando um dedo. Os mais bilionários brasileiros estão ficando ainda mais bilionários na crise. Na crise. Outro dia eu falei o número, acho que 49 bilhões de reais, os bilionários brasileiros ficaram mais ricos durante a crise. O bolo é menor, a fatia deles é maior. O que vai acontecer com as outras fatias? Você já viu algum bolo? Um bolo, chega na tua mesa um bolo. Aí você corta as fatias do bolo. Aí todo mundo fala assim, eu quero que minha fatia seja maior. Já viu? Dá para fazer isso? Todas as fatias, o bolo do mesmo tamanho, todas as fatias ficarem maiores? É impossível. Agora imagina um bolo menor que uma das fatias aumenta. O que acontece com as outras, gente? É simples isso, é super simples. Porque dá para tocar, se é tangível o negócio, dá para ver esse negócio, é imagético esse negócio. Então, a proposta que esse governo está querendo propor é uma proposta que vai preservar completamente o 0,1% mais rico, completamente. Não vai mexer em nada nessas pessoas, porque elas são as que têm o poder. E a chamada progressividade não vai vir das grandes fortunas. Vai vir da classe média, normalmente, que se acha o rico da história. E aí isso ainda dá o apoio para a grande classe média baixa que acha que vai estar sendo feita justiça fiscal. Mas não vai estar sendo. Não vai estar sendo. O truque é o seguinte, joga mais gente para a classe média baixa. E aí eu quero mostrar uma coisa. Eu quero mostrar uma coisa, porque eu lembro que na época eu era comentarista da Jovem Pan e eu, Eduardo, fui um dos que fiz uma das maiores críticas, e saiu em vários lugares a crítica que eu fiz, porque quando o Mourão falou, ele falou isso. Deixa eu mostrar na tela antes, porque aí não fica aquela história de disse que me disse, não sei o quê. Quer ver? Deixa eu botar aqui, achar. Então, aqui, Mourão, carga tributária. Aqui, 22. Então, está aqui. Pronto. Já achamos aqui. Vou botar aqui na tela para vocês. Eu lembro, como se fosse hoje, nessa história. Então, vou botar aqui. Compartilhar tela. Share screen. Então, vamos aqui. 2018. Em palestra, Mourão defende reduzir carga tributária para 22% do PIB. Quando eles eram candidatos, o Mourão prometeu, defendeu e disse que ia reduzir a carga tributária para 22% do PIB. Aí eu cheguei, fiz uma conta na Jovem Pan. Simples para caramba. Eu adoro fazer as contas simples, porque a conta simples, o americano chama de sanity check. É o cheque da sanidade, para ver se o negócio faz sentido ou não. Falei, a carga atual é 32%. Ele disse que vai cair para 22%. Vamos ver quanto é o número que ele está falando. Qual o número a menos que ele vai ter de arrecadação. E aí você tem as despesas meio que obrigatórias, que você tem que pagar de aposentadoria. É dado, é uma dívida que o cara tem. Você tem de juros vencendo. É dado, é uma dívida que você tem. Aí eu fiz a pergunta que é o seguinte. De onde, como, o cara vai fechar essa conta? Não dava. Não dava. Então, agora, todas as falas do governo, o Guedes começa falando o seguinte. Não vamos alterar em nada a carga tributária total. Ou seja, aquilo que foi falado antes da eleição foi mentira. E eu falei que era mentira. E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Quando você chega e mostra uma coisa de uma forma muito simples, matematicamente, que é impossível, acredita que é impossível? Acredita. Não fica... Ah, mas o discurso. Ele falou, ele prometeu, porque o Chile, porque não sei o quê. Faz a continha fácil. É o que a gente está fazendo do bolo agora. O bolo vai ser menor. Por que o bolo vai ser menor? A riqueza produzida vai ser menor. A fatia dos mais ricos aumentou. Por quê? Porque está sendo divulgado que aumentou. O que aconteceu com as outras fatias e vai acontecer? É simples. Quem dizer que vai aumentar é mentira. Não fecha a conta. Um mais um não dá para ser mil. Não dá. Entendeu? Então, Pedro, essa discussão tributária está uma discussão, assim, eu acho que feita de uma maneira irresponsável e até perversa pelo governo. Tchau, 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 tchau.